Afinal, o que é público mestre do cosmético natural? Olá, eu sou a Ludmilla, sou química e cosmetóloga e eu ajudo você a criar cosméticos naturais do zero e alcançar a sua independência financeira. Se esse assunto é interessante pra você, já clica aqui no botão de inscrever-se pra você não perder nenhum conteúdo do canal. A maioria das pessoas, quando vão começar suas marcas de cosméticos naturais, pensam o quê? O primeiro passo é criar o meu cosmético. Afinal, é o produto que eu vou vender, certo? Errado! E ó, eu também já achei isso lá no início da minha marca. Mas depois de muitos anos de experiência, de bater muito a minha cara por aí, eu percebi que isso não é nada estratégico. Então o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje é o que eu aplico no meu negócio, o que eu ensino pras minhas alunas e é o que faz muitas delas alavancarem a marca tão rápido e algumas delas faturarem até 4 mil reais no primeiro mês de lançamento. O que acontece quando você escolhe primeiro o produto? Ah, Ludi, esse cosmético parece ser bom pra venda. Vou fazer ele pra começar minha marca. E quando você faz, vem a frustração. Por quê? Porque você não consegue vender. Você tá tentando vender um produto pra quem não quer comprar ele. Aí você acha que não tem mercado, que empreender não é pra você, que você não tem o dom da venda, como se tivesse um dom da venda, né? Quando, na verdade, o que você não tem é estratégia e um passo a passo pra você seguir. O seu público mestre vai fazer com que você identifique o que o seu futuro cliente vai realmente querer comprar e aí você faz um cosmético muito mais assertivo pra ele. Porque as pessoas já precisam do produto e, ó, você pode buscar essas pessoas no Brasil todo e você não precisa necessariamente conhecer essas pessoas pra vender pra elas. E importante, tudo na sua marca é voltado para o seu público mestre. Desde a sua identidade visual, a criação do seu produto, o posicionamento da sua marca e tudo isso antes mesmo de você comprar o primeiro ingrediente pra fazer o seu cosmético. E como você vai alinhar esse público mestre? Primeira coisa, você vai definir o nicho e subnicho. O nicho, nós já estamos de cosméticos naturais, nós temos, né, o nicho geral de cosméticos e nós estamos em um nicho de cosméticos naturais, mas ainda é muito amplo. Então, você precisa subnichar mais pra ser mais específico, pra você ser mais especialista no assunto que você vai tratar com o seu cliente. É muito importante que esse subnicho tenha uma relação com você, com algo que você gosta, com algo que você já costuma utilizar no dia a dia, pode ser algo que você passou também. Por exemplo, eu passei pela transição capilar, então faria muito sentido se eu estivesse começando a minha marca agora trabalhar com produtos para quem faz transição capilar. Segundo ponto muito importante, fazer uma boa pesquisa de mercado. Nós temos várias ferramentas gratuitas que você pode utilizar para fazer pesquisa de mercado. Um terceiro ponto muito importante também é você ter as informações pessoais do seu público mestre. O que é isso? RG e CPF? Não, mulher. É você saber a idade, a faixa de idade que o seu público tem, que é o público que você está idealizando atender. Se você vai trabalhar mais com o público feminino, com o público masculino, onde moram essas pessoas, quais são os hábitos de consumo delas, quais são as lojas que elas costumam frequentar. Tudo isso vai fazer com que você tenha um direcionamento muito melhor para quando você for criar o cosmético para atender esse público. Presta atenção, mulher. Quando você define o seu público mestre, você consegue alinhar, definir o que ele realmente quer. E aí o seu cosmético vai ser a resolução do problema dele. Assim você fará mais vendas, economizará tempo, dinheiro e não vai se sentir perdida para alcançar sua independência financeira. E um aspecto muito importante desse pilar é que após você definir o seu público mestre, você vai partir para a formulação do seu cosmético 5T. que inclusive é o assunto do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que é muito importante para mim. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.